Música Me tenho um vida, um vida novo bem, Senhor Um vida dulce, bendiciona e em de amor Música Sigo busquere, me tinso e cúrculo boi, um vida eterna Tapa nos turco, que rede en jen, e se boba a ti Jesus no habi, supo e fenalo e fenel ancho a mi Música O problema, e dá-me tudo preocupação Boa tristeza, e que sásculpa o tá dancifo achou E beba Cristo, tem hora achou Vindiei o tabu e do tabu libera chou Música 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 Jesus avisa Música 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 Obrigado.